Ele, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, não vou falar aqui uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ficou, se ele ficou, ele ficou um curto período de tempo, no máximo, no máximo, se ficou, ficou um ano. Ele fala, eu vejo ele falar em um monte de programa aí, que ele passou em vários departamentos. Eu gostaria de saber quais são os departamentos que ele passou. Passar é uma coisa, eu quero ver realizar. A gente tem um trabalho dentro do clube, a gente realizou uma série de benfeitorias no clube. Eu não passei no lugar nenhum, eu estava, eu estava lá e estou lá o tempo todo. A crítica é para não levar realmente o nome que existe na chapa deles, a renovação e transparência. Não existe mais um bom tempo essa renovação e transparência. Tudo é feito hoje obscuro, a gente não sabe nada do como funciona nos bastidores, vendas de jogadores, compras de jogadores, altos salários. Então, não é nada do que eles pregam no nome dele, por isso que vem a cada ano perdendo seu protagonismo.